Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fala 76 BE, e no vídeo de hoje eu, né, eu destrago pra vocês aí um tutorial rápido aqui, rápido mesmo, vou só falar por cima, porque são muitos detalhes específicos, mostrar coisa pessoal aqui sem querer, então vou só falar pra vocês qual o processo que vocês tem que fazer, tá? O que é que tá acontecendo? Igual tá no título aí, Fala 76 de graça pelo Prime Gaming, né, ou Amazon Prime, se você tem assinatura do Amazon Prime, ou você tá fazendo aquele teste de gratuito de 30 dias, você pode tá resgatando alguns dos jogos disponíveis, né, por essa assinatura, tá? Você vem aqui na Twitch, isso aqui é o site da Twitch, twitch.tv, certo? E você vai ver aqui em Free Games, ou em All, que tem Fala 76 de pitch de graça, tá? A versão básica aí, pra Microsoft, ok? Não, você vai resgatar o código pra Microsoft Store, não pra o Steam, ok? E aí, como é que você faz, né, disso, o que é que você faz da vida? Você vai clicar aqui em resgatar o jogo, se você já tá naquele teste de graça, se você já tem o Amazon Prime, vai basicamente dar o código e você vai pra Microsoft Store. Se você não tem, ainda não fez o teste grátis, você pode fazer o teste grátis, quando terminar todo o processo de botar cartão, botar os dados pessoais e tudo mais, você vai poder resgatar o jogo. Já, aqui vai tá já o link aqui pra você já ir lá, fazer o teste grátis, etc, etc, é bem fácil, é só seguir o rumo, ok? E aí, se você já fez todos os seus detalhes, já botou tudo, pode clicar aqui em resgatar e ele vai te dar um código, ok? E aí, né, o que é que eu faço com o código? Eu tenho um código, né, geralmente ele vai guiar vocês aqui pra essa, pra essa parte aqui do Prime Game, né? Falando aqui dos jogos que você pode tá obtendo e tudo mais, que é Fala 76, mas especificamente, ok? E aí, você vai pegar o código e você vai pra Microsoft Store, ok? Você abre a Microsoft Store no seu computador, tá? O jogo está disponível, o resgate é no PC, na Microsoft Store, ok? E aí, uma vez que você abre, vai ter, você vai surgir na página inicial, na verdade, né? E aí, você vai clicar nesse ícone que é do seu perfil e vai aqui em código de resgate, beleza? Com esse aqui, vai abrir essa aba, você vai inserir o código de resgate aqui e avançar e avançar e vai ter de graça o jogo, beleza? O jogo base aí, Fala 76, The Pit, ok? Não tá incluso nenhuma DLC, nem nada do tipo, DLC Cosmética, né? Tá incluso apenas o jogo base que já tem as expansões todas inclusas, tá? Pelo menos expansões de história, armas, armaduras e etc, ok? É uma oportunidade de você ter uma conta extra, ou você dá pra aquele amigo aí que queria jogar, mas não tava querendo comprar, porque achou muito caro, não tava pudendo no momento, ok? Então, tá aí, Fala 76, como você pode estar resgatando, aproveite esse tempo, mande esse vídeo pra alguém pegar o código, ou se você não quer o código, dê pra outro jogador aí, Fala 76, pra ele testar, pra ele ter uma conta aí, pra jogar com você, esse tipo de coisa, tá? Basicamente isso, só deixar vocês atentos a isso, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima!